e fala pessoal beleza tudo bem com vocês olha só pessoal é nesse vídeo eu vou continuar mostrando para vocês mais uma vez que hoje eu tenho prazer imenso em mostrar por vários dias aí né para vocês aí né como está o quintal aqui da casa aqui né pessoal e está mais bonito do que nunca olha só que beleza que tá isso aqui é cheio de plantas e tudo isso aqui eu fiz sozinho sabe pessoal tudo isso aqui eu fiz sozinho e hoje me dá um prazer imenso poder andar por esse quintal olha só o quintal cheio de flores as plantas estão meio murchas aqui devido ao calor mas daqui a pouco vou molhar elas né quando elas estiverem bem mais murchas eu molho né obviamente que eu mantenho os meus cuidados diários com elas aqui né olha só pessoal olha o tanto de flores que tem essas plantas aqui realmente tá tudo muito espetacular aqui em casa bom acabei colocando esse saco cheio de terra aqui também né porque no ambiente anterior aonde esse saco cheio de terra estava toda vez que chovia água caia de forma forte a água caia com força em cima das plantas e as plantas chegaram a não sobreviver mas felizmente nasceu uma nova planta que também ó pessoal nasceu uma nova aqui em breve vai ter planta aí colorindo esse ambiente aí também essa parte do ambiente e eu criei aqui nesse lado de cá também né pessoal e olha só para você ver pessoal olha a beleza que tá é por isso que eu falo é possível tornar o planeta um lugar melhor cuidando da natureza né pessoal e aqui também ó pessoal mostrando aqui para vocês como está minha produção de muda de árvores também infelizmente essas duas árvores aqui mesmo que elas tenham tido um bom nascimento elas estão demorando a crescer né e sem contar que as pragas elas estão atacando elas a minha situação aqui de produção de muda de árvores está meio complicada não está fácil não sabe e nesse saco cheio de terra aqui morreu aquelas plantas anteriores né mas nasceram essas novas aqui né e aqui eu plantei as sementes mas não sei se vão germinar e já essas plantas aqui serão entregues para uma para uma pessoa que fez o pedido sabe porém eu vou entregar outras que eu vou que eu vou criar também isso e é da mesma espécie das plantas que eu queria aqui em casa também e aqui né pessoal mostrando essa abacateira aqui também ó tá esse abacatei também tá tendo desenvolvimento lento assim como esse também e essa árvore aqui tá crescendo com força agora enfim é isso aí né fazendo esforço aí para cuidar da natureza aí né pessoal não e olha só pessoal mostrando aqui é a beleza que tá isso aqui então e olha pessoal eu recomendaria que vocês fizessem isso na casa de vocês também viu porque aqui aqui é uma prova de que vocês também podem tornar os seus lares mais bonitos também né pessoal e com isso vocês acabam contribuindo para a preservação da natureza também olha só tem uma abelha ali né polinizando as flores ali já né uma abelha elas vêm todos os dias inclusive é tá vindo com frequência uma abelha já tá aí também embora ela não esteja presente no momento assim como as outras as outras maioria das abelhas também não estão mas tem uma aqui polinizando as flores aqui e ainda hoje acabou vindo uma mariposa aqui em casa e acabou polinizando as flores dessa planta aqui né e aí né pessoal quintal tá tudo bonito né quintal tá não tá tudo florido também e e vão por mim pessoal se vocês criarem essas plantas aqui na casa de vocês os quintais das casas de vocês também irão ficar bonito ó você que tem um quintal aí na sua casa faça você mesmo também que você vai gostar eu fiz isso aqui ó e tá tudo muito bonito hoje em dia e tá um espetáculo isso aqui e a natureza aqui de forma agradecida tomou proporção e é isso né pessoal e pois é né pessoal como vocês podem ver o quintal tá mais bonito né pessoal cheio de plantas tudo muito florido e e olha pessoal façam isso nos quintais das casas de vocês também que vocês também não vão se arrepender vocês também vão gostar e muito porque aqui aqui não tá vindo somente inclusive não tá vindo somente as abelhas todos os dias polinizarem as flores dessas plantas aqui não tá vindo também borboletas já vi também joaninhas pousando naquelas plantas de frente ali na verdade uma joaninha né mas também vi um inseto de uma espécie diferente também eu não sei se também era uma espécie de joaninha mas era um inseto verde e com certas cores era um inseto muito bonito e também sem contar que eu vi um outro inseto de mais uma espécie lá também que eu não sei qual mas só sei que tá parecendo uma uma aos poucos tá parecendo uma biodiversidade de insetos aqui no quintal de casa graças a essas plantas sabe pessoal e olha pessoal o meu conselho é que vocês devem fazer isso nos quintais das casas de vocês também e os seus lares também ficaram bonitos sabe só façam isso nas casas de vocês também pessoal que vocês vão gostar e muito porque aqui aqui as plantas estão dando um belo resultado é cara que tá que tudo leva trabalho né pessoal eu cremei eu eu criei essas plantas aqui né na verdade pessoal antes de eu criar essas plantas primeiro primeiro eu não fiquei a mesa olha lá pessoal olha já começou já apareceu uma borboleta lá então pessoal antes de eu criar essas plantas primeiro eu fiquei meses enchendo cada vaso cada saco cada saco aí é de terra né tive que encher todos esses recipientes aqui né pessoal é tive que encher esses esses sacos aqui de terra né pessoal sacos plásticos né tive que encher também esses vasos vasilhos etc tudo de terra né pessoal e olha só pessoal olha isso pessoal acreditem pessoal vão por mim vocês também vão gostar e muito de ver esses resultados é por isso que eu falo pessoal vamos cuidar da natureza e a natureza retribui sabe pessoal mesmo que seja para para tornar a casa um lugar mais bonito apenas e é isso né pessoal bom pessoal é antes de eu criar essas plantas não foi assim tipo tudo leva trabalho né pessoal tem que se esforçar sabe pessoal é tem que se esforçar para criar plantas no quintal de casa e no meu caso eu alguns meses né eu fiquei aqui na enchendo e sacos aqui de terra sacos plásticos né e também fiquei enchendo é os vasos vasilhas e e assim vai né de terra né pessoal eu tive que encher todas essas coisas aqui de terra né pessoal e aí eu tive que plantar mais sementes é óbvio né acabei plantando mais sementes tive que molhar cuidar dessas sementes diariamente e até hoje tô cuidando dessas plantas diariamente pessoal então tipo assim é tudo leva esforço leva leva dedicação né pessoal tem que ter dedicação sabe pessoal é as plantas não vão nascer de um dia para o outro não vão florescer de um dia para o outro tem que tem que ter dedicação mesmo sabe pessoal e olha pessoal é tenham ânimo pessoal façam isso aqui na casa de vocês também que vocês vão gostar e muito pessoal que aqui vocês viram né aqui já deu resultado é isso né pessoal bom pessoal vamos cuidar da natureza vamos ajudar esse planeta né que o planeta tá precisando de muito né pessoal e é isso né pessoal bom pessoal que deus abençoar todos até logo fui